Anitta. Oi. Fala uma teoria aí que você conhece. Uma teoria que eu conheço? É, uma teoria, doida. Não precisa acreditar. Nossa, é difícil assim você virar e falar, mano, fala uma teoria aí, ó. Não precisa nem falar o que a gente falou. Nossa. Teoria, cara. É que eu não conheço muito, mas tem as teorias de que o... Uma que me veio agora na cabeça, que tá em alta agora, da Marilyn Monroe. Que ela, no caso, não sei se ela sofreu overdose ou suicídio, alguma coisa assim, mas dizem que... Tem uma teoria que, tipo, na verdade, ela foi assassinada. A Marilyn Monroe. Porque ela se envolveu com o presidente, se envolveu com uma galera. Você sabe? Ela... Vamos pesquisar aqui. Tipo, o Clube dos 27 lá. É, já falou uma teoria aí. É, do Clube dos 27, mano. Clube dos 27, eu vi. Mas o Clube dos 27, no caso, é uma teoria de que os artistas, principalmente cantores, morrem aos 27 anos. Ó, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Amy Winehouse. Amy Winehouse. É, tem outros aqui, tipo... Ah, tem o Kurt Cobain. O Kurt Cobain. A Marília Mendonça morreu com 26. Olha. É, acelerar a situação. É, mano. Sinistro, né? Sinistro, velho. Será que é uma idade que, tipo, assim, é um acaso? Ou será que tem um motivo? Um motivo? É. Não sei. É, porque, cara, ó... Porque eles... O Chorão foi com... Não, foi com mais de 27, né? É, já era velhinho, já. Velhinho, entre aspas. Velhinho! Deixa eu ver quantos azeite tinha. Acho que devia ter uns 40 já, mano. É, eu também acho. Eu também acho. Ai, cara, tem um... Eu fiz... A gente fez um vídeo sobre isso, mas eu não lembro muito. Porque tem umas brisas disso, cara. Da galera... Inclusive, eu nem sei quando começou isso. Porque existe esse nome, né? Clube dos 27. Exato. Tem até mais gente. Que é isso mesmo. Tem até mais gente. É que eu não conheço, mas... É... Brian Jones. É... Jim Morrison. É... The Doors. Jim Morrison, acho que é tudo. É. São dois artistas dessas bandas grandes. Inclusive, esse do Rolling Stones, ele foi encontrado morto na piscina, né? E aí a galera da banda meio que... Foi envolvida no caso, porque eles estavam meio que brigados. Então, mano... Aqui, ó. Fafá. A causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca. No entanto, a necrópsia não foi realizada. Insuficiência cardíaca é... Em quem? No... Do Rolling... Não, peraí, perdão. Aqui, ó. Afogado em uma piscina. É o... Eu tava lendo do outro. Ah, tá. A certidão de óbito disse que a morte foi acidental. Que ele, tipo, usou droga, alguma coisa assim, caiu na piscina e... Tudo com droga, né? É. Tudo. Você sabia que tinha um bolão na Inglaterra? Não sei se era toda Inglaterra, Londres, etc. Pra ver quando que a Amy Winehouse ia morrer? Ah, é? Com quantos anos? Nossa. Caraca, e que ela morreu muito cedo, né, mano? Mas ela era drogada... Mano... Ela era de boa quando ela começou a namorar aquela e cara. Ela, mano, saía drogadaça. Enchou dela, tipo, toda assim. Depois com... Magérrima, magérrima, magérrima. E com o cabelo todo zoado, sabe? Tudo assim. Maquiagem de dor borrada. Eu acho mó triste isso daí, sabia? Eu acho também. Mas eu acho que é a realidade de muita gente. Nesse meio, sabia? É o quê? A realidade. É a realidade. De muita gente nesse meio. Porque eles não têm não, né? É. Inclusive, a música dela que fez sucesso, que é... They tried to make me go to rehab. I said... É o que ela fala. Eles tentaram me colocar na rehab, mas eu falei não. Eu não vou, não. E a Britney Spears? O da Britney Spears, cara... É um bagulho pesado. Que o pai dela ficou no controle dela juridicamente, financeiramente. Da vida inteira dela. Durante... Até agora, acho que recentemente, que ela conseguiu sair dessa. E tinha umas coisas assim, que a galera começava a falar. Porque ela só postava vídeo dela dançando no Instagram. Então, dava pra ver que ela tava passando por alguma coisa. Porque assim, pra mim, parecia que ela tava sob efeito de remédio pesadíssimo. Porque a cara... Porque tipo, nos vídeos que ela tá dançando, a cara dela, ela tá muito... Ela tá mal. Tá mal, tá dopadona. O Itebilu manda na real aqui. Tem muita gente que trampa nessas paradas de, tipo, mundo artístico. Mundo de filmes, séries, música. Mano, tem muita gente com problema. E é a realidade. Não tem muito segredo, não. É. Tipo assim, não precisa nem ir além. Não precisa ser nem o Michael Jackson, o Amy Winehouse. Pode ser a pessoa que você conhece aí na sua frente. E ela tá mal, você não sabe. É. Entendeu? É, isso é muito louco, né? E ela também, é... Tem algum dos vídeos dela que fala que tipo, ela escreveu help no chapéu, tá ligado? Tipo, algumas coisas, mensagem subliminar. Adoro. Uns bagulhos assim. E... E ela conseguiu... Ela conseguiu vencer agora, porque de algum motivo o pai dela deixou ela contratar um advogado que ela quisesse. E ela venceu. E não tem mais essa... Essa... O pai não é dono dela, né? No caso, né? E depois de toda essa treta, né? Depois de toda essa treta, virou documentário. Virou documentário, né? É. É, Nina. A gente tá falando dos clubes dos 27 aqui, Fabinho. Ah, clubes dos 27. Amy Winehouse e Kurt Cobain. Será que você tem alguma teoria por trás? Eu não lembro. Cara, não. Acho que é muita droga, né? Fala, fala. É, o que falam, né? Muita droga. Ah, eu acho que pode ser muita... Não sei. Pode ser acaso. Eu acho que pode ser acaso. Pode ser também, eu concordo. Tem muita artista. Tem muitas pessoas que fizeram sucesso jovens demais. É, mas assim, ó. Pra você ser muito... É muito relativo isso, né? Pra você ser muito famoso assim, tipo, muito cedo, você tem que ensinar alguns contratos. Isso é a realidade. Mas não tô falando de contrato com o demônio. Tô falando de contrato, tipo, com emissoras, com muita coisa. Sim, sim, sim. E essas pessoas passam por diversos patamares, né? Então, tipo... Mas é? Pode ser. Pode ser um acaso. Pode ser algo que é ritualístico. Sim. Não sei. Pode ser. Pode ser o número 27. Não sei o que significa. Mas é isso. Estamos nas teorias aqui. No clube dos 27, né? É interessante pensar sobre isso, porque todos que... É muito louco, né, gente? Tipo assim, sem zoeira. No clube dos 27, a gente tem sempre o overview. Então, ou seja, o Kurt Cobain, a M.O.N. House, o tal. Então, eu digo assim, e a galera que não é conhecida também e morreu com 27, né? Existe essa faixa etária também? Foi o que eu falei pra ele. A Marília Mendonça foi com 26. Olha lá, tá vendo? Nossa, muito cedo, né? Muito cedo, cara. Ela não imaginava, não sabia não. Achei que ela era mó velha. Eu também. Muito cedo, muito cedo. E outra coisa, ela tinha uma fortuna de mais de, sei lá, 50 milhões de reais. Digo assim, é louco, né? Que você vê que essas pessoas, elas conquistam o que a maioria das pessoas passam a vida lutando pra conquistar. Meio que você zera a vida e vai, né? Isso é muito louco. É sinistro, cara. Cumpriu a missão de vida, né? Cumpriu a missão. Inclusive, são marcados até hoje, né? Inclusive, são marcados até hoje. Digo assim, Amy Winehouse, eu escuto até hoje. É, não tem como, cara. Não tem como. O Kurt Cobain também foi com 27. Mas uma coisa que eu acho bizarra... O quê? Essa coisa aí, por exemplo, você já viu a Inteligência Artificial que lançou uma música com a voz do Kurt Cobain? Sim. Bizarro. Sim, sim, sim. Sinistro. Creepy, mano. Tem uma do Michael Jackson também, que tipo, ele faleceu, só que ele lançou uma música nova com não sei quem. Mano, isso não... Pra mim, isso é muito creepy. Isso é muito... Eu acho que não precisa, né? Eu acho que isso quebra o respeito sobre o artista, sobre a carreira do artista. É, é. É, de fato, você enxergar o dinheiro em cima do cara. Mas será que ele morreu mesmo? Olha isso. Será que não é ele não? Legal, legal. Legal, Gabi. Você falou sobre isso, você perguntou pra Anitta qual teoria ela acredita. Você tocou numa teoria que eu acredito, sabia? Que ele não morreu. Não, pera aí. Eu não falei que você acredita. Falei pra você falar uma teoria. É. Tá, tá, tá. Mas tudo bem, entendi. É uma teoria que eu acredito... Não acredito, mas uma teoria que eu... Conheço. Boto fé. É. Cara, assim, não estou dando o nome a boys. Mas aquela teoria de tipo, ah... Elvis, Michael... Sabe esses caras que eles alcançam o ápice do ápice? Aham. Mano, você já apareceu na MTV, já apareceu na... Já zerou a vida. Eu acho que eles... Chega um momento que eles querem só descansar e eles têm dinheiro o suficiente pra falar... Gente, apaga meu nome aí da mídia e deixa eu curtir minha vida um pouco quietinho. Sabe? Aham. Eu acho que pode sim existir... É... Eu me acho familiar. Essa... É, então. Essa como posso dizer... E aquilo? Não significa que o Elvis tá lá numa praia deserta, lá no meio... Não, não é isso não. Ele pode tá... É, ele pode tá entre a gente, inclusive. Ele pode tá aqui no Brasil. Tô falando sério. Ele pode tá... Tipo, a gente não faz ideia. Mas cara, imagina... Ô, ô, ô... Gente, ele tem muito dinheiro. Ele pode fazer... Ele pode fazer uma plástica surreal. Ele pode comprar uma fantasia surreal. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem muito dinheiro. E ele pode fingir a própria morte. E ele pode fingir a própria morte. Inclusive, eu tava assistindo um documentário sobre as últimas... É uma... É um canal no YouTube que fala as últimas horas dos artistas. E aí eu vi do... Dos artistas que faleceram, né? Aí eu vi o do Elvis. E... Que ele já tava num momento, assim... Que contou ali. Que ele já tava num momento que ele tava tomando... Que ele não conseguia mais dormir direito. Então ele tava tomando remédio pra dormir. E remédio pra ficar acordado. Só que as últimas horas dele, ele já tava... Alguns dias sem fazer cocô. Eu lembro disso aí. Inconstipado. E aí ele foi no banheiro na madrugada. Madrugada não. Acho que já tinha passado a madrugada. Era tipo manhãzinha, assim. Ele foi no banheiro. Tava ali fazendo força, fazendo força, fazendo força e tal. Já não tava mais aguentando tudo. Caiu morto. O cara morreu fazendo cocô. É loucura isso, né? É. Eu não sei se ele tava sob efeito de alguma outra coisa, etc. Tipo, remédio pra dormir. Alguma outra coisa assim. Mas assim. Morreu fazendo cocô. Não, mas é muito louco. É o que você falou. O cara toma remédio pra dormir, ao mesmo tempo pra ficar acordado. Olha que sinistro isso, velho. O Michael Jackson tomava... Ele dormia com anestésico. Mano, sinistro. Agora tem um ponto. Qual? Diga. Quem que fala isso? Quem que fala o quê? A revista Rock and Roll. Exato, a mídia, né? Rolling Stone. Ah, é. Esse bagulho aí. Eu lembro que eu era menor, assim. Quando falava que o Michael Jackson, ele, tipo, tomava um negócio pra dormir. Que ia um anestesista dar... Eu acho que é tudo fake essas paradas. Eu posso falar uma coisa muito polêmica. Muito polêmica mesmo. Eu tô falando sério. É muito polêmica. Anitta, vai me dar uma bronca saindo daqui. Eu conheço youtubers que fazem fake de várias coisas. Sim. Youtubers que se dizem... Não vou dar nomes locales, não. Mas que fazem coisas de terror na internet. Ganham muito dinheiro com terror na internet. E é fake. A gente sabe. A gente conhece os caras no backstage. Imagina o quanto isso... Você acha que isso não deve... A gente... No YouTube, gente. Isso acontece... Imagina na grande mídia. Nossa. É isso que eu tô falando, entendeu? Faz sentido. É isso que eu tô falando. Faz muito sentido. Então, é louco pensar nisso, velho. É louco pensar nisso. O mundo é uma mentira, galera. É o ETB luz de 2022. O mundo é uma mentira. E assim a gente acaba o primeiro tempo. O mundo é uma mentira. Galera... Tchau. É isso aí. Até a próxima.